Boa tarde. Na tarde de hoje, recebi na Presidência da República a Ordem do Mérito Oswaldo Cruz, por iniciativa do Ministério da Saúde. Quero dedicar essa honraria a todo e cada um funcionário do Serviço Exterior Brasileiro, que desde o início da pandemia da Covid-19, enfrentou essa que é a maior crise sanitária da humanidade, atuando na diplomacia da saúde, ajudando o nosso país a receber insumos, vacinas e produtos para a luta contra esta pandemia. Auxiliando também países da região no fornecimento desses medicamentos e de suprimento de oxigênio a nações como Paraguai e Bolívia. A todos vocês que atenderam com dedicação e até com sacrifício pessoal este apelo do governo brasileiro da diplomacia da saúde, o meu muito obrigado. Essa honraria é para vocês. Estamos de parabéns. Obrigado.